Lalaia Lala Fecha os olhos e lembra Lalaia Lala Fecha os olhos e lembra Me lembro bem, oh, se era meu melhor amigo Nos beco as oportunidades de uma condição melhor Imagina só, o morro inteiro ao meu comando Só imaginava, chegava em casa, minha mãe chorando Queria comprar comida e o dinheiro tava faltando Passar alguma coisa na vida, eu tinha dois caminhos Ser trabalhador, tentar sorte como bandido Profissão perigo, batia a mão a revolta Mas nós se trombava, bagulho era da hora Mas eu pensava na minha mãe guerreira Que merecia um mundo e não um barraco de madeira Proteção era o que eu pedia pra Deus Já que meu pai nem gostava, ponta firme da casa era eu E os mano andando com o que eu queria ter Os ouro, os pano, proceder Eu virei pra você, falei que era o que eu queria Dinheiro, mulher, correria Mas cê queria, seu homem da lei Falou que podia ser diferente Disse que via até a desgraça, que me acordava lá na frente Passou um tempo, cê devia atuar e eu dizer mil Cê fardado de polícia ou cê camisa com os fuzil Lembra de tudo que a gente viveu A infância na rua onde a gente cresceu Fecha os olhos e lembra Lembra o caminho que a gente escolheu Lembra os anos que a gente perdeu Fecha os olhos Tudo que eu queria é que isso fosse breve Nos bailes, men não quer fazer correm, me pede Tanto poder de fogo, mulher, droga, me enlouquece Se começou a colar com os alemão, isso me impede Mas passou a não se falar mais, nem ter paz Tanto faz Nós era amigo e irmão e hoje somos ribais Confronto armado por conta das bocas Procedência os cria Metia bala, mas a lágrima escorria E agora Duas armas, duas balas, mesma direção E agora Escolhas nos trouxeram tal situação Me apavora Meu amigo E agora Quanto tempo a gente não se vê E agora Lembra Lembra essa que nos deixa nessa indecisão E agora A lágrima que escorre vem do coração Me apavora Nem saber que ela chora Sua mãe não merece sofrer Sem deixar nada faltar Mas ainda vi a minha mãe chorar Frente a frente a gente tá Com medo de saber qual de nós vai atirar Lembra de tudo que a gente viveu A infância na rua onde a gente cresceu Feche os olhos e lembra Lembra de tudo que a gente viveu A infância na rua onde a gente cresceu Feche os olhos e lembra Feche os olhos e lembra Lembra o caminho que a gente escolheu Lembra os amigos que a gente perdeu Feche os olhos e lembra 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 Eu fechei os olhos e comecei a lembrar Dois moleque, melhores amigos e pá O bom é que nós pode lembrar os momentos de paz Mas quando você toma uma decisão Esquece O tempo não volta atrás Mexa Feche os olhos, Frederico Não volta vez E aí Se eu não esqueci É louco, irmão Agora vai aqui O meu Que é isso, mano O senhor O senhor O senhor Se abençoe, meu filho Muito Você abençoe Obrigado, professor Vai chorar, hein ệnão Aqueles olhos Aqueles olhos E reflete. Meu filho, me dá uma foto E aí Obrigado.